E a pandemia já passou, mas a Covid-19 segue sendo uma preocupação recorrente. Por isso, as secretarias de saúde recomendam à população que completem um esquema vacinal para combater a doença. Em Picos, novas doses do imunizante estão sendo ofertadas para a população. O Danilo Eliezer está ao vivo e tem informações para a gente a respeito desse cronograma, desse chamamento. Ô Danilo, que imagem belíssima aí de Picos. E quais os detalhes a respeito desse chamamento a toda a população? Tem que vacinar, não é isso? Com certeza, Tracy. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham mais uma vez. Tracy, hoje a Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Picos dará início à nova campanha de vacinação contra a Covid-19. Atualmente, está sendo aplicada aqui no município a manovalente XBB. Ao longo do ano, já foram feitas algumas outras campanhas de vacinação que elas buscam intensificar a dose. Principalmente porque essas doses têm apresentado aí uma baixa procura nos últimos meses. Como a Covid já passou, aquele pico da Covid já passou, as pessoas não estão mais procurando a vacinação, sendo que é muito importante manter esse calendário de vacinação sempre atualizado. Então, essa campanha terá início hoje e eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela aí as datas dessa campanha. Serão três dias de campanha. Começam hoje e vão até a quarta-feira. Hoje serão vacinadas as pessoas de 60 anos e mais, amanhã as pessoas com comorbidade e na quarta-feira, dia 14, as crianças de seis meses a quatro anos de idade. E para receber essa dose, Tracy, é bem simples. Basta se dirigir até o local da vacinação, que fica localizado na Avenida Severo Eulálio, o Centro de Especialidades Médicas de Picos, localizado no bairro Canto da Várzea. Chegando lá, a pessoa precisa apresentar os documentos necessários, que são eles o CPF, cartão do SUS, cartão de vacinação. E no caso específico das pessoas com comorbidade, também é necessário apresentar o laudo médico comprobatório. Essa vacina vai ser aplicada das oito até as doze horas da manhã e a gente espera que tenha um público muito mais, que um público procure muito mais essa vacinação do que a última campanha que foi realizada em maio. Essas foram as informações e agora volto com você aí no estúdio, Tracy. Ô Danilo, obrigada pelos detalhes e uma excelente semana a você. Sempre que tiver assim esse tipo de informação, prestação de serviço, você é muito bem-vindo a informar aqui os nossos telespectadores do Piauí Noir. No mais, eu te encontro amanhã com mais informações, não é isso? Obrigada, querido!